Sujou, galerinha. Sujou geral. Agora não é mais a mãe de vocês que pensa que eu sou amigo de infância do Carlinhos do vôlei. Agora, agora é o colégio todo. Ih, pior que ele tá chegando aí. Tá chegando aí? Tá chegando aí e vai passar reto pelo amigo de infância dele que ele nunca viu na vida. E aí todo mundo vai descobrir a mentira. A máscara vai cair legal. Eu não quero nem ver. Peraí, galerinha. Peraí. Tô me deixando mais nervoso ainda. Eu quero solução. Solução, me ajuda, gente. Por favor, poxa. Não, só tem uma solução. Qual, qual? Você não pode estar aqui quando ele chegar. Eu não posso estar aqui? Mas logo eu, justamente eu? Ah, não, gente. Como é que eu vou explicar, poxa? Ah, sei lá. Você pode inventar uma mentirinha qualquer. Mentirinha? 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 É que eu tô aqui todo lascado. Aqui, esse convidado, ele deve ser importante mesmo, meu amor. Porque até o André está ajudando, você acredita? Ouvi isso, hein, Chalfon? Opa, foi mal aí. Não, não se preocupa não, Chalfon. Eu sou o garoto propaganda desse colégio, meu amigo. Eu tenho que dar exemplo, né? Sabe qual é? E outra, eu também sou fã do Carlinhos, tá? Ai, gente, ele deve ser um amorzinho mesmo, né? Porque assim, com tantos compromissos, até topou vir falar com a gente. Topou graças ao professor Feu, né, galera? E é por isso, me ajuda aqui, Fernandinho, que ele também merece uma homenagem. Tcharam! Aí, galera, alguém viu isso aqui? É, a gente viu. Clube dos Aflitos, né? É, pra quem tá no perrengue, né, na paradinha assim, eu sabia que isso existia não, hein? É, porque não sabia. Não sabia, apa. Hoje em dia tem grupo de apoio pra tudo, galera. Pra viciado em videogame, pra quem tem, ó, chique nervoso, pra mulher que ama demais, pra mulher que ama de menos, pra mulher que não ama. A Angelina agora mesmo conseguiu aí um pra mães e adolescentes. Mesmo mais grupo de apoio pra quem não pega ninguém, só não sabia que isso existia não, hein? Ah, fala sério, nada a ver isso aí. Que nada a ver, que nada a ver, Peral? Tá maluco, rapá? Essa parada aí caiu do céu. Parece que foi feito pra gente isso aí, né? Ué, isso parece mesmo. Galera, tô pensando numa parada aqui. Já que a nossa fase não é a das melhores, né, eu queria saber se, assim, vocês aceitam nessa reunião? Carlinhos, seu amigo de infância, Orfeu, te recebe de braços a... Gente, para com isso, gente, não faz isso, não. Que isso, galerinha? Deixa de ser tímido, Orfeu. O Carlinhos vai adorar encontrar o velho amigo. Vai, né? É. Pena que não vai dar. Como assim não vai dar? Não é que eu tenho um compromisso importantíssimo aí, não vai dar pra ficar. Por que isso que é um compromisso? Você não falou nada. Eu não falei porque eu esqueci, né? Bom, agora deixa eu ir, né? Tá chegando a meia hora. Onde é que você pensa que vai? O Carlinhos já vai chegar. Eu sei, eu já vou. Já falei pra você que eu tenho um compromisso, não falei? Que compromisso? Explica isso direito, Orfeu. Então, professora Forte, por favor, me larga. Me solta. Olha, você não vai alugar nenhum... Imagina! Que falta de consideração? Deixar o seu amigo de infância aqui abandonado? Ele vai entender, Orfeu. Pessoal, atenção, pessoal, 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 atenção, eu tenho um aviso importante a dar. O senhor Carlinhos acabou de chegar. Você era só um bebê. Não tem culpa de nada, a responsabilidade é toda minha. Eu não consigo entender por quê. Mesmo o Félix te ameaçando. Eu era a sua filha. Eu tava completamente assustada. Eu pensei que alguém... Pensei que alguém podia ser uma mãe melhor do que eu poderia ser pra você. Não foi fácil pra mim. Não é pra mim. Pelo menos durante um tempo. Mas depois eu aceitei a família maravilhosa que eu ganhei. E hoje eu devo tudo que eu sou à minha mãe ao Leozinho. Pra mim, essa história de mãe que sumiu já tava resolvida. Até você voltar. Agora é mesmo, você... Você... Você falou que era minha filha. Angelina, você é minha filha. Não, eu não sou. Nada vai mudar isso. Nada. Naquela época eu achei que eu tava fazendo o melhor pra você. Eu não sou mais aquela menina assustada, aquela adolescente que não sabia nada da vida. Durante todo esse tempo eu percebi... Que ela não devia ter desistido. Por que que você voltou? Pra ser sua mãe de verdade. Você me aceita? Deixa eu ser sua mãe. Deixa eu ser seu pai.